Foi, então, até o velório do pequeno Bruno, tá? Um ano e dez meses. E essa história mexeu muito com a gente na sexta-feira, tá? Você que assiste o nosso Cidade Alerta Londrina sempre a partir das seis da tarde. E a gente já começou ao vivo lá de Jataizinho, porque na sexta-noite, quando ele passou mal, a família levou ele até a UPA de Ibiporã, imaginando que lá, no Jardim Morada do Sol, que lá o atendimento seria mais rápido, mais sério. E aí diagnosticaram ele com uma virose, com uma febre. Prescreveram três medicamentos, o médico, ele foi liberado. Na sexta de manhã, ele voltou a passar mal. E aí, quando ele chegou lá em Jataizinho, parece que a situação já era complicada, tanto que, infelizmente, pouco tempo depois, essa criança acabou morrendo. No local, a Daiane ex-conversou com a família e vai contar detalhes agora de como foi esse passo a passo. Uma criança, alegre, que levava, né, esse clima de amor para a família inteira e que agora, de uma hora para a outra, passa a ser uma lembrança. Teve erro médico? Teve negligência? Eu não estou acusando. Eu estou fazendo perguntas. Que vão ter que ser respondidas. A Secretaria Municipal da Saúde de Ibiporã disse que já abriu um procedimento para investigar como foi esse atendimento lá na UPA. A Divisão Regional de Saúde já entrou também nessa história. E o que a gente vai cobrar é isso, tá? Uma investigação séria para entender o que é que aconteceu. Eu vou chamar a reportagem agora e já vou deixar claro, tá? Eu gostaria muito de ter hoje aqui o Secretário Municipal da Saúde de Ibiporã, mas a informação que a gente teve através da assessoria de prensa da Prefeitura é que ele só vai falar quando tiver mais informações da apuração desse caso, né? Vamos acompanhar tudo agora. As imagens são do Altair Júnior e a reportagem da nossa, Daiane ex, enche a tela. A notícia da morte repentina da criança caiu como uma bomba para a família. Ah, tá tudo arrasado, né? Porque ontem ele foi lá em casa e eu tava brincando com o Tiago ainda, padrinho dele, né? Agora a gente recebe um choque desse. A causa da morte no atestado de óbito é a meningite meningocócica. Bruno Henrique Moraes Pinho, de um ano e dez meses, morreu no Hospital São Camilo, em Jataizinho, às onze e meia da manhã desta sexta-feira. A criança estava com febre de 39 graus, além de manchas roxas pelo corpo. Os sintomas apareceram muito rápido. O tempo que teve aqui, teve um episódio de febre, conseguimos controlar, depois voltou. A pulsação da criança também acelerou, depois diminuiu. Mas foi a única diferença, assim, nos sintomas. Foi bem rápido mesmo. Quando chegou aqui, só tava no rosto, algumas pintas no corpo, aí depois foi alastrando. A mãe levou o bebê na UPA de Ibiporã por volta das onze horas de quinta-feira. Apesar da febre alta, o médico preferiu não manter a criança em observação e receitou três tipos de remédios para que o bebê tomasse em casa. Paracetamol, ibuprofeno e dipirona. Os medicamentos foram intercalados conforme a orientação médica, mas a febre não baixou. O bebê também reclamava de dores pelo corpo e a família, então, resolveu procurar este hospital. Acho que foi negligência, sim, porque eu acho que eles podiam ter segurado ele lá no UPA para ter ficado em observação, fazer um exame, alguma coisa, porque do nada o menino passa mal, passa mal a noite inteira, aí hoje já não tem mais um menino aqui. Então é difícil. Dita que, se de repente ontem, eles fizessem um atendimento mais minucioso, não tivessem mandado para casa, ele poderia estar aqui? Eu acho que poderia estar aqui, sim. Tenho quase que certeza, porque se eles tivessem feito, a pessoa tinha corrido atrás, estava tomando o medicamento corretamente. Sim, estava correndo para fazer tudo certinho, porque até então eles não sabem nem o que é. Eles estão com suspeita de meningite, eles não sabem o que é. E já colocam no laudo da criança. Mesmo muito abalada, a mãe de Bruno preferiu não gravar entrevista, mas nos mostrou a carteirinha de vacinação do filho mais novo, que tomou três doses da vacina contra meningite em 2017. Como nem mesmo os profissionais do hospital têm certeza da causa da morte, exames vão ser feitos no Hospital Universitário, em Londrina. Enquanto isso, o atendimento no Hospital de Jataizinho foi restrito a urgências e emergências. Nós estamos seguindo as orientações da epidemiologia de Londrina, e a regional de Londrina que está passando para a gente. Chegou uma medicação agora para os funcionários que tiveram contato com a criança, e vamos fazer uma desinfecção no hospital. Por enquanto, até a gente não vai estar atendendo, a gente só vai atender as emergências mesmo, para evitar mais algum tipo de problema. Bom, o hospital teve todo esse cuidado, né, de higienizar, porque não se tinha a confirmação ou não da meningite meningocóxica, ou que não chegou até agora, tá? A informação era de que o resultado sairia até o final da manhã de hoje, ele não foi divulgado ainda pela 17ª Regional de Saúde, a gente vai seguir acompanhando, e como eu disse, a Prefeitura de Ibi Porã, responsável pelo atendimento na UPA, disse que só vai se pronunciar a hora que uma apuração trouxer mais informações do que aconteceu por lá.